Meu periquitinho, meu maracanã, ô seu tranca-ruas, já é de manhã. Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de pai e flecha certeira, irmã de Jaceara, tendo espírito de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção manha, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Mê Fundamenta. Já é de manhã, ô seu tranca-ruas, já é de manhã. Já é de manhã, já é de manhã, ô seu tranca-ruas, já é de manhã. Firme essa porteira, leva o mal embora, leva pra encruza, no romper da aurora, firme essa tronqueta. Salve, salve galera, vamos continuar aqui mais um Mê Fundamenta. Antes, mandando um abraço pra galera. Fernanda Novaes, Ricardo Silva, Júnior Cabeleireiro, Walter Paixão, Marcelo Diazol, meu filho, Lucas Formigoni. Putz, agora ferrou. Essuris, eu não sei pronunciar gente o nome, Essuris, Essuris, vou falar assim só. Vou falar isso só. Márcia Torres, Paulo César Babler, Paulo Teixeira, Alexandre Oliveira, Grace Leia. Um grande abraço pra todos vocês, que Deus abençoe todos vocês. Se você ainda não é membro do nosso canal, seja membro do nosso canal. Tá aqui no Mostra Mais, é só clicar lá no Membro, Seja Membro e você vai ter acesso a diversos cursos que eu tô dando lá. Entre eles, Angeologia, Práticas de Imagia Angelical. Já expliquei sobre assentamentos, já falei do assentamento, dei uma dica de firmeza, de Exu, pra descarregar a casa. Maravilhosa. Não vou falar aqui. Seja membro do nosso canal e venha fazer parte da nossa família. Tá bom? Vamos lá então. A pergunta foi, existe descarrego com pinga? A resposta é, sim, existe. Existe. Pausa. Calma. Existe descarrego com pinga. Mas quem deve fazer o descarrego com pinga tem que ser um médium incorporado e muito bem incorporado porque é perigoso. A pinga é inflamável, pode ter alguma vela perto, pode pegar fogo na pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, mas isso é coisa dos antigos. Graças a Deus que é coisa dos antigos. Graças a Deus que é coisa dos antigos porque os antigos têm fundamento e funcionam. A pinga é derivada da cana de açúcar. Cana de açúcar é uma erva. E o bagaço da cana, pra quem não sabe, é um desinfetante astral, é um purificador do astral. Se você usa a cana pra fazer a pinga, além de ser inflamável por causa do fogo, ela tá usando a cana que é um desinfetante astral, é um purificador astral. Então funciona sim. Agora tem que ter bastante parcimônia, tem que ter uma incorporação muito bem feita. E existe. E são momentos que são feitos. Não é toda hora que se faz o descarrego com pinga. É um médium que tá muito bem incorporado, ou com o seu Exu. Não sei, de repente cavou com o preto velho, eu não sei. Eu não sei. Eu já vi Exu descarregando com pinga. Verdade seja dita, eu já vi também preto velho descarregando com pinga, tá gente? Já vi preto velho descarregando com pinga. Então eu não vejo motivo pra espanto, quando se fala de descarrego com pinga, e motivos pra criticar também. É muito fácil criticar. A pinga tem sim um fundamento. Tem sim um fundamento e ela é muito usada. Então, a pergunta foi, existe? Sim, existe. E já expliquei a propriedade da pinga, e já expliquei que tem que ser um médium muito bem incorporado. Não é que você faz também a qualquer hora que você quer e quando você quer. Não é. Não é, gente. Assim como o sal grosso, tem uma amiga que fala assim, Ah, Paulo, eu deixo um punhado de sal grosso lá, uma latinha de sal grosso lá pra qualquer coisinha, já jogo na água, já tomo banho. Aí eu falei pra ela, toma cuidado. Porque sal grosso é ácido. Você não deve tomar banho todos os dias de sal grosso. Porque ele é um ácido que pode corroer, não só as miasmas e as larvas astrais, como pode corroer também a sua aura. Toma cuidado. A gente não deve tomar banho todos os dias de sal grosso. Aí ela ficou olhando pra mim, falando, nossa, sério, sério? Ah, então é sério que é por isso que eu acordo muito cansado? Eu falei, não sei. Não sei. Acordar cansado, existe N fatores. Pode ter um portal aberto debaixo da cama, pode ser que precisa defumar a casa, pode ser que precisa fazer um monte de coisa. Mas, entendam, entendam. Não é pra ser feito toda hora o banho. E a mesma coisa, o descarrego com pinga. Descarrego com pinga, deixa que um guia incorporado, muito bem incorporado no médio de sua confiança, faça esse trabalho. Não vai você pegar a pinga lá e começar, não, deixa eu me descarregar aqui, tomar um banho de pinga. Aí você vai lá no fogo, vai acender o fogo lá pra fazer o arroz e pega fogo em tudo. Já pensou? Pelo amor de Deus. Gente, eu tô falando aqui, mas eu sei de um caso que aconteceu isso. Colocaram a pessoa num círculo de velas e derrubaram o pinga no chão, a vela caiu, começou a pegar fogo. É perigoso demais, gente. Então, tem que ser um guia muito bem incorporado. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Tá bom? Entra lá na nossa plataforma www.psuead.com.br E faça o nosso curso Entender Neshu. E como eu falei de ervas aqui, faça o nosso curso de ervas que tá lá na nossa plataforma. Lá eu falo sobre banho, falo sobre fumo, falo sobre defumação. Quais são as ervas que você pode colocar no ori, na cabeça. Quais são que não são. Lá eu falo tudo isso no www.psuead.com.br Tá bom? Abraço, galera. E beijo no coração de todos vocês. Deixa o seu like, que é muito importante pra nós. Deixa um axézinho pro YouTube confrontar as informações pra poder divulgar o canal. Porque o YouTube tá pisando na bola com a gente, viu? Tá pisando na bola. Beijo no coração, galera. Abraço!